Olá, Paz do Senhor! Lizardi aqui, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência Bíblica. Continuando o nosso estudo da cosmologia bíblica, vamos falar nesse vídeo o firmamento, o céu. Gênesis 1, versículo 6. E diz de Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Versos 6 e 7. Então, meus irmãos, esses dois versículos foram um dos principais. Quando eu fui buscar no original, como eu havia dito, a gente geralmente lê quando não conhece, quando só tem uma tese grudada na cabeça, que quando vamos olhar com olhos de busca, de tirar as provas dos nove, buscar a própria interpretação, não nossa para a Bíblia, mas a Bíblia para nós, aí temos a surpresa, né? A Bíblia se revela para nós, né? Que a criação, ela é literal, foi uma só vez, permanece até hoje, não mudou. O que muda são as traduções, o que muda são as linguagens, que o homem fica moldando a Bíblia, o que muda são alguns ensinamentos, mas a palavra de Deus é a mesma, a criação é a mesma, e no original, o que é que diz? É uma palavra que se diz haquia, que é algo, eu vou deixar até aqui do lado, para você conferir, algo firme, algo sólido, algo protetor. Então, quando entendemos que Deus fez algo firme, e que quando estamos aqui lendo e imaginando, comparando com o que a Bíblia diz, raciocinando, veja só que só existia águas, e Deus faz o firmamento nas águas, e esse firmamento sobe, para justamente essa proteção, embaixo subir a terra seca da água. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, vai dizer que alguns ignoravam, que a terra subsiste das águas, e do meio das águas subsiste. Por que no meio? Porque embaixo estão as colunas, está o seol, o tártaro, as bases da terra, águas, e em cima o firmamento. Por quê? Porque separou as águas que estão sobre os céus. O firmamento foi feito da água subindo, e a terra subiu da água que estava no meio. Então, meus irmãos, essa parte, logo no início da Bíblia, quando eu compreendi, fui para os originais, que ela é fiel, é algo literal, e passei também a olhar com outros olhos, assim, o céu, né, no nosso dia a dia, e vemos que realmente, não faz sentido algum vácuo, um espaço infinito, vemos sempre as mesmas estrelas. Perceba que ao fim dado dia, para já perto de anoitecer, entre ali seis horas mais ou menos, você nota aquele azul lindo, um azul que lembra mesmo um oceano, que lembra mesmo um oceano. quem já teve oportunidade, mas quem não, se for para um local onde existem piscinas naturais, se você mergulhar com o visor, que você vai poder enxergar bem, você olhar para cima, se for no local que as águas estejam paradas, você vai perceber, dependendo do clima, se for noite ou quase noite, que é quase a mesma coisa. Quando eu parei para imaginar a cor das águas, você ir debaixo da água, vendo, eu vou deixar uma foto aqui do lado, quando você imagina, faz a comparação de, acima que existem águas, meus irmãos, é tremendo, existem águas acima dos céus, e não é um espaço vácuo infinito, são águas, e foi assustador, quando me veio o entendimento, e que realmente eu fiquei admirado, não tem como nós, é como uma sensação de, nascer de novo pela segunda vez, mas é maravilhoso, quando você entende as coisas de Deus, e passa a ter mais sentido, não só a nossa vida, na questão da visão para o mundo, mas principalmente no entendimento bíblico, nos aproximamos ainda mais de Deus, porque Ele é maravilhoso e grande. E Jó 37, 18, ou estendestes com Ele o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Veja a pergunta aqui, Deus, naquela conversa bem interessante, que Deus fala com Jó, medite Jó 37 e 38, no acaso, o céu é sólido, como um espelho fundido, infelizmente onde moramos aqui, nessa região do sul, no nosso espaço geográfico, aqui, não temos como ver, ao que chamam de Via Láctea, mas quem pode ver nas outras partes da Terra, ali do Norte, você percebe, principalmente se for numa noite, se for num lugar, num sítio, ou à beira da estrada, você olhar para o céu, e ver aquela parte que chamam de da Via Láctea, que é possível ver a olho nu, como parece, realmente, aquele espelho, algo que ilumina, algo que traz luz, e você percebe, além das estrelas estarem sempre lá, sempre as mesmas, e mostrando um brilho, um reflexo, algo que lembra muito mesmo, uma grande parede de cristal, um grande, como se fosse um grande vidro, muito maravilhoso, belo de ver, aqui a gente ainda tem, o privilégio de ver, algumas constelações, as estrelas, e algumas cores, que lembram o mesmo azul do mar, e quando comparamos, quando estamos nessa, numa, numa, e comparando, quando temos a oportunidade, de, de, nadar, naqueles parques, que podemos, ter o visor e ver, você percebe que, o, a superfície, você vendo por baixo, da água, se ela estiver parada, e dependendo da, do clima, vai ser praticamente igual, ao que vemos, no, no arredo da noite, chegando seis horas, mais ou menos, aquele azul, que vai ficando escuro, vai dando aquela aparência, de, 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 de espelho, então, é porque, meus irmãos, impressionante, é forte, é águas, que existem, em cima dos céus, alguns milhões, milhões não, acredito que não, alguns milhares, talvez, alguns milhares, de quilômetros, isso aí, nenhum homem, tem como saber, quem mais, talvez, chegue próximo disso, são, a elite, os cientistas, que, estudam, lógico, eles não, divulgam as verdades, os segredos do mundo, para nós, só o que convém, alguns pedacinhos, como, recentemente, eles tinham admitido, que existem águas, acima, um outro artigo, de um cientista, japonês, que, diz que, o sol, não é o centro, do universo, que ele também, estaria girando, veja só, que interessante, aos poucos, eles vão, se chegando, para a verdade, aos poucos, mas, eles não vão, jamais admitir, o que, a Bíblia, de fato, diz, então, Amós 9,6, ele é o que edifica, as suas câmeras, no céu, e funda, a sua abóboda, sobre a terra, é o que chama, as águas do mar, e as derrama, sobre a terra, o Senhor, é o seu nome, deixar uma foto, aqui do lado, para você ver, o que é a abóboda, mais uma vez, uma leitura, bíblica, que mostra, uma proteção, abóboda, como diz, a autora Isaías, se bate, com cúpula, proteção, tem, lógica, com o espaço, o vácuo infinito, e nós, em disparada, no universo, há milhares, ou milhões, de quilômetros, por hora, diga-se, tem, meus irmãos, glória a Deus, Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, sobre a cabeça, dos seres viventes, havia uma semelhança, de firmamento, brilhante, como o cristal, estendido por cima, sobre sua cabeça, uma referência, aqui, bem interessante, meus irmãos, aqui, requer uma leitura, bem, é, bem funda, porque, se trata, de uma visão, do profeta Ezequiel, né, de seres viventes, e, muito forte, porque, mostra seres viventes, mostra aqui, falando do, semelhante, é um céu, um firmamento, brilhante, como um cristal, e, no meu canal, aqui, tem um vídeo, um vídeo antigo, da NASA, que, tá, até em preto e branco, que foi vazado, recentemente, que, é impressionante, mostra, realmente, seres, como que, espécies marinhas, num local, bastante alto, acima dos céus, e que, foi usado, de pretexto, para também, muitos interpretarem, como, é, descuivador, alienígena, né, a galera do, a ufologia, acaba, interpretando, não quero dizer, nem por maldade, né, mas, às vezes, pelo, a ignorância, de não ter o conhecimento, da verdade bíblica, né, como a gente sabe, que a ciência, todos eles vão, estudar dentro do campo, da universidade, é, o viés científico, de buscar somente, explicações, literárias, né, da natureza, da parte, que, totalmente, tira Deus, qualquer crença, qualquer coisa, desse tipo, então, alguns deles, interpretaram, durante, essas últimas décadas, como, alienígena, coisas que, e quantos não tomam, de oportunidade, né, para ganhar ibope, mas, que eles, a mídia, o sistema do mundo, jamais, vai, passar para o mundo, como uma verdade, olha, descobrimos o céu, ele é assim, assim, todo mundo ia, ia para a bíblia, ia acreditar em Deus, e, não seria, interessante, para o sistema do mundo, né, que é mal, então, tem um vídeo, aqui no meu canal, vou deixar, também, um pedaço, aqui, para você ver, do vídeo, que, é impressionante, céus acima, e, Deus abençoe, fica na paz, até o próximo vídeo, tchau. Tchau. E aí, Obrigado.